Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo, vamos iniciar mais uma aula de mecânica dos fluidos fácil e descomplicada, desmistificando a mecânica dos fluidos. Essa é a aula 5, onde nós estaremos falando de outras propriedades dos fluidos. Bom, sou Michele Camargo, engenheiro mecânico formado pela Universidade Federal de Itajubá. Sou formado desde 2005, trabalho atualmente com vendas técnicas na área de vedação industrial, atendo empresas farmacêuticas, empresas químicas, empresas de modo geral em uma determinada região, região de São Paulo. Contato Engenharia e Companhia 2016, arroba gmail.com. Tem um canal no YouTube chamado Engenharia e Companhia, lá no Facebook, página e grupo Engenharia e Companhia também. Através da página a gente divulga todas as curiosidades, informações, etc. Relativo não só a área de engenharia, papel indigido, mas também que tenha alguma relação, por isso a companhia. E no grupo o objetivo é interação entre as pessoas, então você pode solicitar lá a entrada. Bom, como comentei, essa aula é a quinta aula, onde a gente vai falar sobre outras propriedades. Bom, uma propriedade importante na mecânica dos fluidos é a chamada massa específica. Uma específica é definida por M dividido por V. Nesse caso é a razão entre a massa e o volume que contém essa massa. No caso do líquido, óbvio, né, do fluido. Também chamada de densidade absoluta. Lá em química o pessoal costuma chamar essa propriedade de densidade. Aqui na mecânica dos fluidos, a maioria dos líquidos chama de massa específica. Bom, no sistema internacional, massa específica, ela se define como quilo por metro cúbico. A massa em quilograma e volume em metro cúbico. Veja que eu destaquei aí o V, é o V maiúsculo. Isso é importante por quê? Porque o V minúsculo na mecânica dos fluidos é mais utilizado para velocidades. Então, V maiúsculo para volume. Existe uma letra também parecida com V, só que é grega, né, que é a letra Ni. Que é, a gente vai falar lá da viscosidade cinemática. Bom, alguns exemplos, né. Então, fluido, água destilada a 4 graus. Então, a gente tem mil quilos por metro cúbico. Esse é o valor mais utilizado. Na CNTP, que é 20 graus Celsius, a água tem massa específica de 998 quilos por metro cúbico. Veja que a água, a massa específica, ela varia com a temperatura. Quanto maior a temperatura, menor a massa específica. Por quê? Porque vê que ela é definida por volume. Se ela é definida por, né, massa dividida por volume, quando eu tenho aumento de temperatura, eu tenho aumento do volume. Ou seja, por causa da dilatação. Né, tudo dilata com a temperatura. E no caso, então, eu estou aumentando o meu divisor. Com isso, o resultado é menor. E aí, tem outros exemplos, né. Água do mar, 15 graus, entre 1022 e 1030 quilos por metro cúbico. O ar atmosférico, a pressão atmosférica a zero graus é 1,29 quilos por metro cúbico. No gás é mais crítico, inclusive, além da temperatura, a pressão. Porque como a gente vai falar, os gases, de um modo geral, são incompressíveis. E o líquido mais pesado é o mercúrio, né, que varia aí de 13.590 a 13.650 quilos por metro cúbico. Peso específico. Bom, peso específico nada mais é do que W dividido por V. Onde o W é o peso em Newton. Então, se a gente for, né, o jeito técnico de falar, é a razão entre o peso de um dado fluido e o volume que ele ocupa. Então, em alguns livros, ao invés de W, a gente tem a letra G. Ou, em alguns livros, a letra P. Mas, aqui na mecânica dos fluidos, é mais utilizado o P, é mais utilizado para a pressão. Então, para não ficar dando muita divergência, né, então a gente está usando para peso W de H, né, do inglês. Também, né, o V é maiúsculo e a letra é Lê-se-Gama, né. Então, eu estou chamando a atenção, embora a gente, é, muita gente conhece, né, mas é importante saber, ó, qual é a pronúncia correta aí da letra, né. Então, o peso específico é peso dividido pelo volume. Outra propriedade, né, então, se a gente for comparar o peso específico com a massa específica, o que é o peso? Bom, o peso nada mais é do que massa vezes a aceleração da gravidade, o G. Só que massa dividido por volume é massa específica. Então, o peso específico nada mais é do que a massa específica vezes a gravidade, né, que a gravidade, o número mais utilizado é 9,8. Uma das minhas críticas ao livro do Franco Brunet é que ele usa para a gravidade o valor 10, né, e eu, particularmente, não acho legal, porque quando você, ao invés de usar 9,8 utiliza 10, você já está trabalhando aí com um erro inicial de 2%, né, então, como você tem a propagação de erros, eu, particularmente, não acho legal, né, então, é, prefiro usar o 9,8 mesmo. Então, de novo, peso específico igual a massa específica vezes a gravidade. Por que que esse é importante eu frisando, né? Porque tem alguns livros que ele apresenta mais, como ele utiliza mais nas equações que vão vir lá pra frente, ele utiliza mais a massa específica. Já alguns livros utilizam o peso específico, então você tem que entender qual que é a relação entre eles. Então, o livro do Franco Brunet, por exemplo, ele utiliza mais frequentemente o peso específico. Já o livro do Fox MacDonald, ele utiliza mais a massa específica. Então, varia aí de livro de autor para autor. Bom, uma outra propriedade é a densidade relativa, que a gente está utilizando a letra tal do grego, ou o mais conhecido como densidade. Embora lá na química se usa a densidade como se fosse massa específica, aqui na mecânica dos fluidos tem um pouquinho, tem essa diferença. Então, quando eu quero fazer, né, um comparativo da massa específica de um determinado, de uma determinada substância, com uma substância padrão, digamos assim, uma referência, então eu utilizo aí o conceito de densidade relativa. Então, a densidade relativa é dividida. É igual à massa específica da substância em questão, dividido pela massa específica da substância padrão, ou a substância de referência. No caso do líquido, a gente utiliza como referência a água a 4 graus Celsius. Então, a massa específica a 4 graus é 1.000 kg por metro cúbico. Já o gás, quando a gente está trabalhando com gás, a gente utiliza o atmosférico a 0 graus. Nesse caso, é igual a 1,29 kg por metro cúbico. O que quer dizer isso? Vamos traduzir. Se você pegar uma caixa d'água de 1.000 litros, ou 1 metro cúbico, a gente vai estar, essa caixa vai ter o peso de 1.000 kg, vai ter a massa de 1.000 kg, aí se eu fosse calcular o peso, seria 9.800 N, né? Então, assim, no caso, nessa mesma caixa, se fosse preenchida com ar, eu teria 1,29 kg nessa mesma caixa d'água vazia, digamos assim, de 1.000 litros. Uma outra propriedade, que aí depende da equação que a gente está trabalhando, ela é mais frequente, seria a viscosidade cinemática. Bom, a viscosidade cinemática, que a gente utiliza aí a letra Ni, do grego, nada mais é do que a viscosidade dinâmica dividido pela massa específica. No caso, a viscosidade cinemática vai, o resultado ali vai ser em metro quadrado por segundo. Já a massa específica, de novo, é quilo por metro cúbico, e a viscosidade dinâmica ou absoluta é em Newton vezes segundo metro quadrado. Bom, se você pegar a viscosidade dinâmica, Newton por segundo metro quadrado, colocar aí na parte de cima e dividir pela massa específica, que é quilo por metro cúbico, o resultado é metro quadrado por segundo. Da onde vem isso? Bom, o Newton é o quê? Força vezes aceleração. Então, é quilo metro quadrado, metro por segundo ao quadrado. E aí, você fazendo as matemáticas, você vai chegar no resultado aí de metro quadrado por segundo. Então, depende do tipo de equação, a gente vai trabalhar com viscosidade cinemática ou, dependendo da equação, vai estar trabalhando com viscosidade dinâmica. Aí é só uma questão de gosto mesmo. Bom, vamos para algumas definições. Fluido ideal. O que vem a ser o tal do fluido ideal? Na física, de um modo geral, a gente sempre define alguma coisa como ideal, porque o ideal seria a nossa referência. Na melhor das situações, o nosso resultado é como se fosse o fluido ideal. e o resultado real vai ser pior do que o fluido ideal. Então, no caso do fluido ideal, é considerado, um fluido é considerado ideal quando os efeitos da viscosidade são desprezíveis e podem ser considerados a zero. Então, se não existe fluido com viscosidade zero. Mas se o efeito da viscosidade no escoamento é desprezível, próximo de zero, então, eu considero esse fluido em escoamento como um fluido ideal. Por que a gente está considerando isso? É importante na hora de fazer alguns desenvolvimentos teóricos. Depois a gente acaba considerando a viscosidade para que é o caso real, mas para a gente começar de uma situação mais simples, a gente trabalha com fluido ideal. E o escoamento não viscoso? Bom, escoamento, primeiro, o que é o escoamento? Escoamento é quando eu tenho fluido em movimento, se já é de líquido ou gás. Então, eu tenho uma massa de líquido ou de gás se movendo, por exemplo, uma bomba d'água, então eu tenho um escoamento de água. Então, o escoamento não viscoso é aquele cujo fluido que escoa é considerado ideal. Então, se eu tenho um escoamento que a viscosidade não afeta significativamente, então eu chamo esse escoamento de escoamento não viscoso. Fluido ou escoamento incompressível. Um fluido ou escoamento é considerado incompressível quando a variação da massa específica é nula ou desprezível. Ou seja, os líquidos, de um modo geral, eles são considerados incompressíveis. De um modo geral. Por quê? Se você pegar o sistema de corte a jato de água com pressão ultra elevada que trabalha na casa de 4.000 bar a 6.000 bar tem tecnologia hoje chegando a 6.000 bar nessa condição a água chega a comprimir de 15% a 20%. Então, o líquido é incompressível sim. Depende, obviamente, da pressão a qual ele está submetido. Mas, de um modo geral, nas coisas mais comuns o líquido é considerado incompressível. Agora, e o gás? Quando é que eu posso considerar o gás incompressível? Quando a variação da massa específica é pequena ou nula. Bom, mas legal. E aí, como é que eu faço, então, para dizer se tecnicamente ou através de um cálculo como é que eu posso dizer que um fluido é incompressível? Podemos, através do chamado número de Mach. Então, através do número de Mach eu consigo eu faço uma conta utilizando a definição de número de Mach que é um número adimensional aí tem lá na frente quando a gente for falar de semelhança e tudo mais de desenvolvimento máquina, etc. Protótipo, modelo, etc. Aí vai estar mais alguns números adimensionais lá. Bom, então, através do número de Mach é o recurso técnico que eu tenho para dizer se um escoamento é ou não incompressível. Bom, vamos, né, vamos ajudar também, né, não vamos só falar e acabou, né. O número é adimensional, quer dizer que ele não tem dimensão, não tem unidade, não tem, né, não é metro, não é metro por segundo, porque eu estou dividindo velocidade por velocidade, então as unidades elas se anulam. Então o Mach é dividido, é igual, o número de Mach é igual, velocidade do escoamento, a velocidade média do escoamento, a gente vai, nas próximas aulas aí vai estar falando de escoamento mais para frente um pouquinho, e aí a gente vai ter a velocidade média do escoamento, quer dizer que é média, quer dizer que a velocidade não é sempre a mesma. Bom, isso a gente até viu já aí na experiência das duas placas, é dividido pela velocidade do som no meio, é que é importante essa palavra no meio, o que quer dizer isso? Se eu estiver comparando a velocidade de um líquido, eu tenho que comparar com a velocidade do som no líquido, se eu estiver comparando com a velocidade no gás, eu tenho que comparar com a velocidade do gás, então se, que nem o caso aí, a velocidade do som é 300 metros por segundo, né, esses 300 metros por segundo aonde? No ar, então no ar, a velocidade do som é 300 metros por segundo, já na água, a gente está falando por volta de mil metros por segundo, então na água, o som se movimenta muito mais rápido do que se movimenta no ar, por quê? Porque o som é uma onda mecânica, então ele precisa de um meio, quanto mais matéria eu tenho, mais rápido ele consegue se locomover, então, se eu for comparar, então, no caso, um escoamento de um gás, eu tenho que comparar, obviamente, com a velocidade do som naquele gás, mas por referência a gente pega a velocidade do som no ar, então se, fazendo a conta, eu tiver o número de Mach menor do que 03, eu tenho o chamado escoamento incompressível, então eu fiz a conta, comparei a velocidade do escoamento com a velocidade do som, e a minha conta deu 03, escoamento incompressível, então eu trato como se fosse um líquido e vamos que vamos e acabou, eu sei que eu estou errando, mas o erro é pequeno, bom, aí já uma curiosidade, lá escoamento lá compressíveis, aí eu tenho lá algumas classificações, então se o número de Mach, ele for menor do que 1, portanto, de 03 a 1, eu tenho o chamado escoamento subsônico, então os aviões, de um modo geral, né, os aviões comerciais, eles voam dentro do escoamento subsônico, quando o número de Mach ultrapassa 1, a conta, eu tenho o escoamento supersônico, então os aviões supersônicos, eles voam com velocidade superiores à velocidade do som, né, então Mach 2, Mach 1,5, Mach 3, e por aí vai, então ele vai tendo velocidade supersônica, até tem um detalhe interessante, que quando ele, o escoamento, ele muda de subsônico para supersônico, tem um estralo, acontece um estralo, um cone, é bem interessante, vou procurar depois um vídeo disso aí, tentar colocar aí de curiosidade. Bom, pessoal, essa aula aqui é relativamente curta, mais light, né, que é basicamente definição, eu utilizei aí, principalmente, o livro do Franco Brunetti, mas também, essa parte de supersônico, subsônico, eu utilizei mais o Fox McDonald's, espero que vocês tenham gostado, e qualquer, qualquer crítica, sugestão, entre em contato, coloca, pode mandar um e-mail, pode mandar, colocar nas observações, se tiver sugestões de temas, daqui a pouco a gente vai acabar aí a parte de mecânica dos fluidos, então pode sugerir aí que a gente vai, vai buscar atender, beleza? Obrigado, pessoal, até a próxima, a gente se vê aí na nossa próxima aula, um abraço. e aí